Bom, e aqui em Erechim, uma dupla foi presa com pacotes que seriam arremessados no presídio. Foi na tarde desta segunda-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar, durante o patrulhamento de rotina nas proximidades do presídio, avistou um veículo, modelo VW Polo, passando pela avenida Amintas Maciel, tripulado por dois homens que já são conhecidos da polícia por arremessos lá no presídio. A Brigada Militar, então, abordou o carro e dentro do veículo foi encontrado três pacotes com embalagens características de arremesso. Os pacotes continuam no total quatro celulares, quatro carregadores, um fono de ouvido e uma tela nova para smartphone. Os dois homens foram presos, encaminhados para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis e, claro, depois foram liberados, né?